Fala aí, Oféla! Beleza? Esse é mais um vídeo da série Os Perrengues. É aquela história, né? Passeio pela natureza, trilha, é tudo sempre uma maravilha, a gente vai e volta sem nada acontecer, todo mundo desfrutando, né? Não, nem sempre. Às vezes as coisas dão muito errado e a gente precisa estar muito bem preparado para enfrentar essas situações de emergência para evitar que elas se transformem em tragédia. E para isso, planejamento e preparação são fundamentais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí e não esquece de deixar o sininho para as notificações chegarem para você sempre que a gente lançar um conteúdo novo. Legal? No! Solta o vídeo! Bom, um contexto é o seguinte. Novembro de 1990, a Turma do Rio resolveu ir passar um feriado lá no Parque Estadual de Bitipoca, no sul de Minas Gerais. Você conhece o Parque de Bitipoca? Olha, vale muito a pena. O lugar é maravilhoso, é uma serra espetacular que divide as bacias do Rio Grande com o Rio Paraíba do Sul. O parque é lindo, especialmente para quem gosta de fazer passeios pela natureza. Tem monumentos naturais que foram esculpidos nas próprias rochas. Lá tem rocha de Quartzito, de Gnace, de Xisto e até de Feu de Espato. Feu de Espato? Bom, com esse tipo de rocha, o que aconteceu? Ao longo dos milhares de anos, a natureza foi esculpindo coisas no parque. Pontes, grutas. Além do mais, a água é um espetáculo à parte, porque é uma água da cor de Coca-Cola. E essa cor é resultado de matéria orgânica, que é depositada na água. Essas águas também são ferruginosas. Então você imagina a beleza das fotos que a gente consegue tirar no parque quando você tem esse cenário. Aquela rocha bem branquinha, algumas praias de rio com essa areia bem branquinha, aquela água descendo pelas cachoeiras ou pelas corredeiras com cor de Coca-Cola. Olha que espetáculo a qualidade das fotos que você consegue tirar. Então, recomendo muito que você vá conhecer o Parque Estadual de Bitipoca. Mas não esquece, se planeja, porque lá é o parque mais visitado de Minas Gerais. Tem limitação de quantidade de visitantes todos os dias. Então é sempre bom se planejar adequadamente para não ter uma surpresa na hora de chegar lá. Bom, fechando parênteses a respeito do parque, então a turma era grande, a turma que ia fazer o passeio, uma dezena de jeitos, um montão de gente. Saímos cedo do Rio de Janeiro para chegar numa hora tranquila em Lima Duarte, que é a cidade que fica na beira do asfalto e que dá acesso à cidadezinha de Santa Rita de Bitipoca. E o comboio até se arrastou um pouco porque havia um jeep que não estava conseguindo acompanhar o ritmo dos outros. Mas assim mesmo, nós chegamos em Lima Duarte num horário bastante bom. Aí, aquele diabinho aventureiro começou a soprar no ouvido de alguns. Chegamos cedo, né? Será que não tem um outro caminhozinho mais legal para a gente chegar lá em Santa Rita de Bitipoca? A estradinha de terra é comum, de repente tem alguma trilhazinha que leva para lá. Bom, estávamos parados no posto, conversa daqui, pega uma informação dali. Ah, tem um caminho assim, assim, que passa por não sei de onde, mas vocês têm que tomar cuidado porque tem uma quebrada, um riacho. Bom, é aí que mora o perigo. Saímos de Lima Duarte, pegamos o tal caminho lá com as indicações que nos deram. Nessa época não tinha GPS, não tinha nada disso. Era na base do ouvir dizer, passa por ali, passa por trás da vaca, sobe naquele morro, coisas do gênero. Igualzinho aquela história lá de Paracambi que eu contei no primeiro episódio aqui dos nossos vídeos de perrengue. Muito bem. No início estava tudo tranquilo, quer dizer, tranquilo. O caminho era um caminho ruim, não chegava a ser uma trilha, mas era um caminho de vácuo. Aí a coisa começou a ficar pior, já pegamos alguns trechos em que tinha lama permanente, as dificuldades foram aumentando, até que, de repente, na beira do riacho, o meu carro resolveu ficar com sede e as quatro rodas foram embora em direção ao riacho. Para tudo, como é que faz, bota a tração, tenta para trás, tenta para frente, não deu. Depois a gente ia saber que aquilo ali já era um aviso. Porque quando acontecem esses perrengues, normalmente tem um aviso antes. Só que, como sempre, ninguém dá muita atenção ao primeiro aviso, né? Está todo mundo ali na adrenalina. Muito bem. A solução foi inaugurar o guincho novinho que o Gary tinha colocado no carro dele. Muito bem. Puxa para frente, puxa para trás. Beleza. Saindo. Continua. Devagar, caminho desconhecido, o dia começou a terminar, começou a escurecer, as coisas foram começando a ficar mais difíceis, até que a gente chegou num ponto em que o caminho era barranco do nosso lado esquerdo, a pista, pista, o caminho, que era bem estreito, e um outro barranco para baixo, e lá embaixo tinha um riacho. Seguindo devagar, e aquele negócio, né? Quem já andou numa situação dessa, sabe, né? Principalmente quem gosta de andar com a janela do motorista aberta, você andando muito próximo de um barranco, assim, cheio de mato e tal, conforme você vai passando, aquele matagal vai dando aquelas chicotadas, né? E ou você fecha o vidro, fecha a janela, ou você vai tomar a chicotada do mato. Alguns carros eram capota de lona, então não tem vidro. Os carros de capota de lona, quando você fecha aquela janela de lona com aquele plástico transparente, é um negócio meio chato. Aí, aconteceu um clássico, um dos clássicos das trilhas, que é, nessas situações, o piloto está incomodado com o mato batendo na cara dele, o que ele faz? Ele desvia um pouquinho para sair do mato. Só que o caminho era realmente muito estreito. E aí, um desses jipes chegou tanto para a direita que uma roda escapou. Bom, aí entrou em funcionamento uma das leis fundamentais do 4x4, que é a lei da solidariedade das rodas, que é assim, se uma roda escapar, as outras três vão atrás dela. Não teve jeito de trazer de volta. Infelizmente, o jipe tombou de lado, deu uma capotada e caiu dentro do riacho. A sorte, quer dizer, tivemos várias sortes, né? Primeiro, ele caiu em pé sobre as quatro rodas. Segundo, embora fosse um jipe de capota de lona, era um jipe equipado com Santo Antônio, que é aquela tubulação que tem pelo lado de dentro da capota, exatamente para sustentar o peso do cargo, caso aconteça algum acidente desse tipo. Para tudo novamente, aí, pô, realmente foi uma coisa séria, todo mundo corre, sai do carro, desce o barranco para lá para dentro do riacho para ver o que tinha acontecido. sorte, ninguém se machucou, embora ninguém estivesse de cinto de segurança, que é um outro problema que muitas vezes acontece, o pessoal acha que está na trilha e está andando muito devagar, acho que não precisa do cinto de segurança. Mas eles deram uma rolada lá dentro do carro pelo fato de estarem sem cinto, mas por sorte, ninguém se machucou. Nesse carro, haviam dois colegas e um jovenzinho, que era filho de um dos colegas. Bom, conseguimos tirá-los de lá, todo mundo tranquilo, quer dizer, todo mundo sem ferimentos, a adrenalina abaixou um pouquinho. Bom, agora que as coisas já se acalmaram, bom, começamos a discutir o que a gente vai fazer, a gente ainda está longe de Santa Rita de Bitpoca, não dá para continuar por esse caminho, temos que pegar a estrada de terra no primeiro ponto que puder, mas o que a gente vai fazer com o carro? O lugar era super ermo, não tinha jeito nem de alguém querendo roubar alguma coisa, chegar ali, tudo escuro. A gente não conseguia avaliar direito, nem sequer, a profundidade que o carro dentro do riacho estava em relação ao barranco que a gente estava com os outros carros. E tudo escuro, não dava para ver nada. Tudo bem, resolvemos pegar as bagagens e os colegas, distribuímos tudo pelos outros carros e fomos embora para Santa Rita de Bitpoca, passar a noite e deixamos o carro lá. No dia seguinte, é claro que não adiantava pegar a turma toda que tinha ido para lá passear e levar de volta para o lugar que o carro estava porque simplesmente não adiantava nada. Não dava para todo mundo ajudar ao mesmo tempo. Dividimos os grupos e fomos o grupo que foi fazer o salvamento. Já de dia, chegamos lá, fizemos uma análise inicial e aparentemente o único dano que tinha acontecido no carro era exatamente o da capota. embora fosse a capota de lona como eu falei ele tinha o Santo Antônio que resistiu bem a um impacto mas o quadro do para-brisas que não é feito para isso ele entortou aí a capota de lona ficou toda enrugada e tal olhamos o que dava para olhar mas o carro estava dentro do riacho não dava para ter uma avaliação mais precisa do que tinha acontecido com o carro mas aparentemente o carro não tinha sofrido maiores danos. E no outro lado do rio tinha um barranquinho mais ou menos de 1,20m 1,40m e a gente calculou que dava para fazer ali na frente do jipe uma rampa em que a gente pudesse ou puxar o carro para fora do riacho ou ele próprio o carro sozinho sair com seus próprios meios. Muito bem a gente não tinha muitos apetrechos mas tinha uma pá e uma enxada os instrumentos começaram a mostrar sua utilidade e nós começamos lá tique 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 todo mundo super experiente com esse negócio de machado pá enxada alguns se sentindo hoje eu estou demais aqui nessa enxada nesse momento chega um trabalhador rural que em Minas a gente chama de camarada eu contratei um camarada para vir roçar o meu pasto eu contratei um camarada que é para vir cuidar das vacas então chegou esse camarada e o interessante é que era um sujeito muito alegre comunicativo com aquele sotaque mineiro delicioso fez um monte de brincadeira enquanto olhava a gente ali e a gente lá tique 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 com a enxada e a pá e o cara me sacaneando chegou um ponto que ele falou assim para mim olha Truvão oiano você com essa enxada está me dando até inverno ele veio e tirou a enxada da minha mão e começou a cavar rapaz o sujeito era um trator o que a gente não tinha conseguido fazer em uma hora em 15 minutos ele fez a rampinha no barranco para o carro poder sair uma coisa inacreditável a turma toda olhando para ele assim com cara de incredulidade porque pô não acreditava na habilidade e na força do desgraçado para derrubar aquela aterraiada toda que ele estava a derrubar muito bem rampa pronta daí de acordo com a nossa avaliação inicial a gente deu uma riada nos pneus do jipe para ter mais aderência e mais tração e sim confirmamos que o jipe pôde sair sozinho com seus próprios meios ligando a tração e a reduzida com alguma dificuldade e tal mas conseguiu sair lá de dentro do riacho pela rampinha lá que o camarada nos ajudou a construir coitado o cara fez tudo dali então nos despedimos dele fizemos mais algumas piadas e tal naturalmente que fizemos um agrado para ele em agradecimento cara super gente boa e fomos fomos de volta devagarinho em direção a pegar a estradinha de terra comum de volta pegamos a estradinha de terra sempre bem devagar né porque a gente não sabia o que estava acontecendo no final das contas com o carro e logo depois que a gente saiu na estradinha de terra de repente um para tudo de novo o eixo traseiro simplesmente quebrou como consequência da capotada lateral que o carro deu né o carro capotou virou e quando ele bateu de volta com as quatro rodas para baixo foi um impacto né porque o peso todo do carro bateu repentinamente no chão e embora tenha sido suficiente ainda bem para o carro conseguir né funcionar e se movimentar para sair do riacho e chegar na estradinha de terra chegou num ponto que aquela trinca ou aquele rachado que havia acontecido no eixo como resultado da queda não resistiu e o eixo quebrou por ali bom ferrou tudo de novo para tudo o que nós vamos fazer aí nessa hora as coisas acontecem assim que você não não sabe nem explicar como é que as coisas acontecem né de repente aparece uma carroça sujeito lá um burrico puxando a carroça também muito conversado parou conversando não sei o que parará olhamos a carroça dele tinha um eixo Deus sabe lá do que aí alguém teve a ideia de perguntar escuta onde é que a gente arruma um eixo desse aí ah tem um não sei quem ali não sei aonde que tem um ferro velho lá é capaz de ter alguma coisa lá beleza pegamos um outro carro partimos pra lá ferro velhozinho bem safado mas o cara tinha um eixo lá que a gente até hoje não sabe do que compramos o eixo compramos o eixo botamos dentro do carro voltamos lá pro lugar em que o jeep tava parado com o eixo quebrado bom aí chegamos e fomos avaliar qual nível de gambiarra né essa coisa maravilhosa que existe aqui no Brasil essa técnica super desenvolvida da gambiarra então o que que a gente vai fazer olha daqui analisa dali o eixo que nós trouxemos a gente não sabe nem de que tinha claro os suportes e fixações completamente diferentes do carro aí claro entra aquela criatividade do brasileiro né pra fixar aquilo tudo a gente foi no mato pegamos uns pedaços de tronco pra ajudar a preencher os espaços que havia entre a fixação do eixo do ferro velho e a estrutura do carro eu sei que depois de algumas horas a gente conseguiu deixar esse eixo do ferro velho fixado na traseira do carro com os pneus colocados então dali o que que a gente fez na hora que nós colocamos o eixo traseiro é claro que a transmissão traseira do Jeep não ia se encaixar completamente diferente então da caixa de marcha de um 4x4 normalmente sai um eixo cardã pra trás e outro pra frente nós desmontamos o eixo cardã traseiro então da caixa pra trás não tinha mais nada e conseguimos fazer o carro se deslocar ligando 4x4 porque aí então só as rodas dianteiras é que tracionavam o veículo e com isso nós conseguimos levar devagarzinho o Jeep até a cidade de Lima Duarte que era o lugar mais próximo em que um caminhão da seguradora poderia chegar pra levar esse carro acidentado embora e lá depois de algum tempo nós finalmente conseguimos chegar bom aí depois naturalmente com todo mundo mais calmo vendo que o problema estava semi-resolvido que nós conseguimos resgatar o carro e tal e aí a sacanagem rolou direto piadinha pra cá piadinha pra lá sacaninhando o piloto mas a melhor mesmo foi o seguinte é que esse Jeep era um javali e como ele quase ficou lá na nova sepultura dele ele ganhou o carinhoso apelido de JAS ali então dali pra frente o javali virou o JAS ali até hoje ninguém sabe exatamente se aquele Jeep continuou sendo um Jeep ou se passou a ser uma carroça beleza essa foi a história de hoje não esquece de deixar o seu like aí se você gostou a gente tem mais histórias como essa vindo por aí se inscreve e até o próximo a gente tem mais